O Isaac hoje, ele tá vomitando e com diarreia, sabe? Aí eu lembrei desse pé de boldo, essa parte que eu tô querendo mandar concretar. Olha o que a chuva trouxe. Eu sou a última casa aqui do beco, né? Aí a enxurrada desce toda aqui. Agora eu vou pegar umas folhas de boldo para fazer um chazinho para o Isaac, né? Pra ele melhorar. Eu não sabia que boldo dava flor. Deixa eu te mostrar o chá de boldo. Eu fiz com água fria mesmo. Aqui tem 100 ml de água, 3 folhas de boldo. Amassei no meio da água. E também eu dei ao Isaac suco de caju. Porque o suco de caju, ele ajuda a endurecer o cocô, né? A parar a diarreia. E eu acabei agora de assistir um médico falando que o suco de maçã sem casca é bom para ajudar, tipo criar um lodo na barriga, tá? A casca de maçã eu não vou jogar fora. Eu vou fazer chá para tomar. Porque a casca de maçã, ela é boa para baixar a pressão arterial. Agora eu vou fazer o suco de maçã sem açúcar, viu? Então, eu vou fazer o suco de maçã sem açúcar. Olá, minha lindeza. Que linda flor que você deu. Amei, viu? Que charme. Parece um copo de leite, né? Parece uma taça. Amei a sua flor. Ela é rosa ou é lilás? Muito linda. Olha, vai abrir outra aqui. Que gracinha. Primeira vez que você está florindo, né? Você não tem aí mais, não? Olha, parece que vai sair outra aqui, tá vendo? Bem pequenininho. Que belezura. Teia de aranha. Teia de aranha é ácaro, né? Eu vou procurar um remédio para ácaro. Olha, vai nascer outro aqui. Ah, meu Deus. Não vai dar para ver. Não dá para ver. Está muito escondido. Vai nascer outro filhotinho aqui. Que gracinha. Filhotinho não, né? É flor. Muito linda você, viu? Você é uma planta bonita. Tem espinhos. Mas a sua flor é linda. Muito linda a sua flor, viu? Pequena, delicada. Você sabia que você era uma mudinha só? Eu ganhei foi uma mudinha. A metade de um dedinho. Bem pequenininho. Você era desse tamanzinho, ó. Olha o tamanho que você está hoje. Encheu o vaso. Que lindeza. Eu vou pesquisar o seu nome. Eu sei que você não gosta de água, né? Olha, meu Deus. Vai nascer mais duas florzinhas aqui. Vai nascer mais duas florzinhas. Nossa, que benção. Você gosta de sol, né? Aqui você toma sol, toma chuva. Não, chuva não é muito, não. Porque eu coloquei um negócio ali em cima aqui, né? Um pedaço de telha. Só se a chuva for de vento, né? Mas você toma sol, você toma frio. Toma frio? Passa frio, né? Você passa frio. E você não gosta de muita água. Isso eu já sei. Né? Por isso que você está desse tamanho. Eu coloco água com casca de banana. Quer dizer, eu coloco a água, né? A casca de banana eu jogo fora depois. Água de arroz. Água de batata. Eu coloco também água de borra de café. Não é verdade? Eu faço um café sem doce e molho você. Não é verdade? E você gosta. Você gosta, não gosta? Olha que belezura. Muito obrigada por essa linda flor, viu? Muito obrigada. E você gosta, não gosta? E você gosta, não gosta? E você gosta, não gosta? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.